A cantora e compositora Gardénia Benrosa acaba de lançar uma nova música. Acompanhada ao piano por Carlos Matos, canta Amor Universal em seis línguas, inglês, português, francês, italiano, espanhol e cabo-verdiano. Amor Universal, Amor é Amor, é uma versão do tema do filme Love Story, uma história de amor, música de Francis Lai e letra de Carl Sigmund, que estreou em 1970. Nesta nova versão, Gardénia Benrosa assina os versos em cabo-verdiano e o poema de introdução à música, citando que o amor não discrimina. Love makes everything come alive. Love makes life worth living. Let love show you its splendor. It has no color, no gender. Love has no religion or age. Let love be your story, page after page. Suspenda-se em algum momento. Natural da cidade da praia, Gardénia Benrosa é expoente da tradição musical da Ilha da Brava, sobretudo as mornas, de Eugênio Tavares. Ao longo de 16 discos, mostra um repertório diversificado, onde se incluem coladeiras e funanás. Há alguns anos interrompeu a carreira para seguir um curso universitário nas áreas de voz e espetáculo, sendo a primeira mulher cabo-verdiana a formar-se pela Berklee College of Music, em Boston, Estados Unidos. A CIDADE NO BRASIL Música